Andando na Paulista, eu vi uma fila e falei, vou entrar. E dessa vez ganhamos um chazinho e resolvemos descer até Oscar Freire na ótica da Chili Beans para pegar o óculos do Ramon. E olha que legal, ele é de grau, mas ele tem uma lente encaixável que vira um óculos escuro. Bem legal, achei. Agora já estamos no metrô porque fomos até a Luz. Olha que lindo o Parque da Luz. E nessa semana estava inaugurando a Pinacoteca Contemporânea, que é uma extensão da Pinacoteca do Estado de São Paulo. O espaço já conta com duas exposições internacionais e tem entrada gratuita até o dia 4 de abril. Vale ressaltar que a região não é uma das mais seguras, então cuidado com o celular. E nesse mesmo dia nós fomos na Veste Casa da Marginal Tietê. Eu estava querendo comprar algumas coisas para a minha futura casa. Achei bem barato esse bolo por R$ 2,00 e tem bastante promoção nessa loja. Se você quiser fazer um enxoval com itens baratinhos, é um lugar legal. E ali perto tem a mega loja das Casas Bahia. A gente já foi recebido por esse robozão. A loja é bem grande, mas infelizmente não achamos nenhuma promoção. A gente foi atrás de promoção. Não achamos promoção. E uma coisa que me deixou decepcionado foi os móveis. Olha essa cadeira toda abalanguda. Resumindo, móveis ruins e caros. Bom, esse foi o nosso dia. Então para mais vídeos como esse, siga o passeio SP. Tchau, tchau.